Muito próximo, aí se vê o rio Plinheiros, que é um rio muito importante em São Paulo. E é dessa paisagem, é de um lugar onde se construíram as sedes de grandes empresas. Então, hoteles, grandes edifícios de escritórios. É nessa paisagem que se insere o conjunto Jardim e Edith. E como isso se dá? Porque isso é um dos lugares mais valorizados pela cidade de São Paulo. Isso é o que eu estava mostrando, que era aquele rio Águas de Praia. E é o projeto de uma via que se fez em torno do rio. E a paisagem que havia antes era do rio todo ocupado nas duas margens, dos dois lados, por favelas. Então, essa era a imagem antes e depois de uma obra rodoviária que se fez. Porém, o que se passou é que havia um projeto de uma via, de um circuito diário muito grande que passaria por aí. E depois cambiaram esse projeto e não passou mais. Então, havia uma série de terrenos que ficaram vazios por causa desse projeto que não se fez. Bem, num certo momento da história, se isso, ou na operação urbana, era um conjunto de leis que se hacen especialmente para esse lugar. Essa imagem, esse limite em branco que se vê nessa imagem, era o limite dessa operação urbana. Essa operação urbana, ela, na verdade, é um conjunto de leis para esse lugar. Mas, se ganha plata, as pessoas compram o direito de construir com mais potencial, mais fazimentos. Então, essa plata, ela é reinvestida em melhoria de infraestrutura nesse mesmo lugar. Mas, por aí, se dá todo um embate, uma disputa, porque o que se eligiu fazer como prioridade foi essa ponte que se vê nessa imagem. E, do meu ponto de vista, é uma ponte totalmente exagerada. Como na grande, isso virou o Castão Portal de São Paulo. Que era o exagerado na infraestrutura, que é muito mais do que deveria ou poderia ser. Então, você se investiu lá a plata nesse tipo de infraestrutura. E aí, o que se vê nessa imagem é uma favela que havia no lugar, que era a favela de Jaco e Edite, e esse tipo de manifestação. Menos pontes e mais habitações. Por que não se investe primeiro em lá as habitações, mas era toda a favela que havia nessa região, ao invés de se investir numa grande infraestrutura, como se viu, da ponte. Então, havia toda uma disputa entre a população ocupada dos lugares e a construção dessas idades que havia aí. Bem, quando iam inaugurar a ponte, é que se deram conta... Ai, perdoa, vou ir a compartilhar de novo, sem... Perdoa, um momentinho. Perdoa, um momentinho. Aí, não? Tudo bem, agora? Sim, sim, está vendo. Perfeito. Eu vou só indicar aqui. Mira, isso é Jardim Edite aqui. Vem me cantar aí, não? E isso é a ponte que havia, e a paisagem dos edifícios construídos. Então, havia uma grande questão, que era como inserir na população, como fazer um conjunto... Espera aqui, estou tentando cambiar a imagem, e não está, e não está, e não está aqui. Não sei por que travou a imagem. Vou parar de compartilhar e compartilhar novamente. Ok? Ok, sim, sim. Ayer me passou o mesmo, Marta, e tive que cerrar o arquivo, abrirlo novamente e compartilhar. Verdade? Sim. Caramba, vamos a tentar, espera aqui. Então, perdona se vou fazer o que Constanza está dizendo, não? Vou encerrar o arquivo. Cosas de pandemia, não se preocupe. Não, sabe se a hora passou. Vamos atentar novamente. Espera aí. Espera aí. Acho que vou encerrá-lo. É que estou tentando encerrá-lo e não estou conseguindo. A hora sim. Vou abrir novamente. Quase lá, né? Vamos lá. O que havia no lugar onde foi construído as habitaciones? Havia essa favela, que era a favela do Jardim Edith. E há uma história muito longa, então, de disputa, como estava falando, porque por várias vezes a favela foi desocupada e depois voltou a ser ocupada novamente. Então, é uma negociação, uma batalha entre as pessoas que vivem, porque era uma favela muito antiga nesse lugar, entre as pessoas que viviam aí e a municipalidade, sobre um terreno que era muito valioso do ponto de vista imobiliário, por exemplo. Mas havia uma condição que esse terreno, esse lugar, era uma coisa em Brasil que é uma zona de interesse social. Então, só se pode construir habitações de interesse social até uma quantidade específica. Então, era uma região muito valorizada do ponto de vista imobiliário, mas com a obrigação de se construir habitações de interesse social. Essa imagem já se vê em Jardim Edith, um dos exercícios, e a imagem dela ponte, de novo, sempre muito presente essa ponte. Não sei se entenderam perfeitamente o que quis dizer, mas, para dizer claramente, é de uma ponte muito mala. A paisagem é muito exagerada, muito cara, muito desnecessária. E aí, então, se vê a favela, a tomada da ponte, a favela, e aqui já se vê o Jardim Edith e os edifícios implantados. Essa é uma foto que eu tirei da obra de um dos andares dos edifícios. Então, havia essa questão, como inserir um conjunto de habitação de interesse social nesse contexto e nessa paisagem? A primeira coisa que pensamos é que o primeiro pavimento deveria ser ocupado não por habitações, mas por equipamentos públicos, públicos, que atraíssem pessoas que não fossem estritamente as pessoas do próprio conjunto, mas pessoas de muitos outros lugares. Então, a interlocução do primeiro piso com a cidade se dá através de equipamentos públicos. Isso não é nenhuma novidade. O uso misto é uma coisa que nós outros conhecemos tão bem na arquitetura. Por exemplo, o centro de Santiago é uma maravilha nesse sentido. As galerias comerciais e os edifícios, seja de fritórios ou de vivendas, sobre elas. Essa reprodução desse uso misto que anima tanto a cidade. É uma forma linda de ocupar, de criar uma situação urbana muito especial. Então, aqui havia isso, mas não é muito fácil, porque na municipalidade em São Paulo, há diferentes setores. Os setores que construem a habitação, os setores da saúde, os setores da educação. E muitas vezes são diferentes secretarias que não conversam entre si. Cada uma delas tem sua plata para ser específica para fazer de la escuela, para fazer la casa, mas não há aí uma conversa. Então, houve toda uma tratativa e uma vontade política de uma pessoa que estava aí na municipalidade, para fazer essa interlocução entre todas as partes da municipalidade, para poder viabilizar a construção do origem. Essa é a sua imagem da tomada, da fuente, dos edifícios. Então, esse é um primeiro fiso, um plano do primeiro fiso. A outra coisa que imaginamos para aí era transformar a casa, no Brasil, quando, por uma questão de vegetação, a porções, os edifícios não são construídos no limite de la calle. Eles têm um recuo, um afastamento. E muitas vezes essas áreas acabam se tornando áreas de pouca utilização, porque acabam se tornando áreas pequenas, de difícil manutenção. Então, se suficientes, é que o limite de la construcción é o próprio limite entre o que é privado e o que é público. Então, tudo o que deveria ser, por legislação, esse afastamento foi agregado ao passeio frio, foi agregado à vereda. Então, se pode ter uma situação de veredas mais largas, mais generosas e assim foi. E também nos pátios, que são internos, há pátios internos aos próprios equipamentos, eles acabam se tornando áreas de retiro para os próprios edifícios de habitação. Essa planta, esse plano, é pela cobertura dos equipamentos. Então, a cobertura dos equipamentos foram dedicadas ao uso, então, de espaço livre para as habitações. Essa seção se vê bem nisso, não? O equipamento no primeiro piso, a cobertura como espaço livre ligado às habitações, e um dos edifícios em lâmina e, em vista atrás, se vê uma de elas todas. Como nessa imagem, não é? O andar tipo de habitações, então, são três edifícios verticales, mais verticales, que estão com 70 unidades cada um deles, e dois edifícios horizontais, que, no caso, são edifícios mais barcos, e também tem essa diferença de tipologia que pode atender uma ou outra persona. Que há, por exemplo, nas torres verticales, o uso do elevador, do ascensor, que implica numa taxa mensal de custo um pouco mais alta. Então, você já vê essas duas disponibilidades. na seção longitudinal, que corta as três torres verticales, ou na planta de una de las torres, e havia aqui uma questão, que era a criação de um passilho que fosse um pouco mais alargado, um pouco mais generoso do que o passilho essencial, digamos assim, porque funciona como um alargamento da casa, como um jardim, vamos chamar, como uma terraça, que é compartilhada por as quatro unidades que há nesse pavimento. Então, são quatro unidades, duas tipologias diferentes, duas centrales e duas pontas. todas elas têm um sistema, uma ventilação cruzada, porque essas circulações são todas ventiladas, e aqui há uma ventilação que abre para a circulação. Então, tudo aquilo que eu estava escrevendo, se vê a cá. E é muito curioso, porque as pessoas, de fato, usam esse lugar como um alargamento da casa. Por exemplo, em uma festa, a festa sai para fora, sai para a terraça, ou quando há Natal, Natal, como se diz, Natal em espanhol, Natal. Natal, verdade. Quando há Natal, por exemplo, as pessoas saem, ou então, quando a criança, quando é mais chica, brinca aí, porque está logo ali, logo do lado da casa. Então, foi essa ideia aí. Essa é uma planta, um plano de a lâmina, daquele edifício mais barrigo. Então, se você fizer uma psicologia que também não é uma invenção, não há psicologias de habitação que são maravilhosas sempre, essa é uma delas, que a gente conoce, digamos assim, que coloca todo o núcleo molhado da casa agrupado, o banho, a cozinha e os serviços, de tal forma também, que isso é uma coisa muito importante também, a possibilidade de transformação da casa ao longo do tempo. Então, aqui é possível imaginar que se alarga a sala, se tira um dos dormitores, ou até é possível imaginar que se tira todas as paredes e se gira em torno do núcleo molhado, do núcleo, que é a única coisa que de fato permanece naquele lugar. A casa pode se transformar, porque as vidas das pessoas se transformam ao longo do tempo. Saem dos resíduos, vão embora, vêm lá, lá ovela, ou aqui, lá, as constituições, as famílias são as mais variadas possíveis, ainda bem. E as pessoas são muito cuidadosas, porque acho muito lindas que essa é uma das habitações que a pessoa pintou a ruta do ladrillo, aqui, cada uma delas da mesma cor das paredes, é muito caprichada, não sei o que é essa palavra, mas com muito cuidado. lá a casa. São imagens, então, conjuntos, a disposição das folhas com as lâminas. havia aqui uma condição que eu acho, eu, personalmente, acho muito lindo de se ver, que é como eu estava falando sobre o edifício Copan, que se vê na ventana, não, as pessoas, a vida das pessoas. Um dia, cheguei na obra e uma das pessoas que era responsável pela obra, me disse assim, tu viste que estão estragando o nosso nosso projeto? Eu disse, como assim? Estragando? Mira, mira lá, estão comprando roupa e coisas e é uma bagunça. a vida das pessoas, a nossa vida, a nossa vida é feita de um monte de bagunça, de roupas, de objetos, de brigas, de amores, de muitas bagunças. E acho que isso é muito lindo. Me gusta essa imagem. E, ao mesmo tempo, é de um conjunto, como eu estava escrevendo antes, a divisão entre o que é privado e o que é público é o próprio edifício que estabelece. E, ao mesmo tempo, é muito importante haver uma clara identidade de cada um dos endereços, de cada um dos edifícios. Então, aí é de uma entrada de uma das pessoas que tem essa situação em relação à La Cague. Um dos pátios que estão entre os equipamentos, os equipamentos públicos, não mencionei, mas um é uma unidade básica de saúde ligada à saúde, outro é uma guarderia e o outro é um restaurante escola para as pessoas se formarem como cozinheiros, barmen, e coisas assim. Essa é uma das planilas, o endereço, a entrada, de uma das planilas. no pátio central de la guarderia, isso na imagem noturna, porque essa é uma passeata que houve em São Paulo em 2014. Catraca livre é um movimento do aumento, como se passou um pouco semelhante em Santiago, pero acá os filmes ainda estão por se definirem no futuro, como estávamos falando antes. Bem, esse projeto, mira, um momentito onde eu vou só aprender a luz, porque me ouvi de aprender lá antes. Não sei. Não sei. Não sei. Sim, sim. Esse próximo projeto, na verdade, é uma intervenção muito sencilla que fizemos em uma biblioteca pública fora de São Paulo, em São Bernardo. É uma cidade muito perto de São Paulo que faz parte da grande São Paulo. E a questão aqui é que havia pouca placa, não havia quase placa para fazer a modificação. Então, esse é o edifício da biblioteca que tinha uma planta, como se vê nesse plano. A biblioteca propriamente dita era muito chica aqui e todo o resto eram áreas que eram subutilizadas. Então, fiz lá um segundo pavimento doce, que também era todo subdividido em pequenos espaços. Então, a primeira coisa a ter foi demolir tudo que não fosse estrutural. Então, se estilimpou, se tirou todas as paredes que dividiam os diversos ambientes e deixou essencialmente lá a estrutura do edifício. E é como se vê aí. E aí, havia no programa uma questão de se criar uma parte do programa anexo que era uma sala para pequenas conferências e um café. que se vê em roxo nessa imagem é uma pequena adição que foi construída ao edifício original. E havia aqui uma questão que, para mim, por isso que acho que é interessante falar desse projeto, porque havia uma questão que a biblioteca estava numa área que era relativamente grande, mas havia uma reta que fazia esse limite aqui desse pontilhado o povo. Então, ela estava numa área muito grande, pero cercada por áreas que eram subutilizadas também por uma questão de segurança. Então, a situação da biblioteca era assim, um jardim interno a ela. E o que pensamos era trazer la reja para, junto do edifício, cerca do edifício, de tal forma que o edifício que necessitava de la protezione estava protegido e toda essa área poderia se agregar, poderia se juntar ao passeio público novamente. Portanto, passaria a ser uma área que as pessoas poderiam desfrutar mesmo que a biblioteca estivesse encerrada. Então, é uma manobra muito sencilla ser o que implica numa transformação grande para esse lugar. E, depois, o programa. Então, no edifício original dedicado à biblioteca, propriamente dita, e a hora só de biblioteca, e, depois, o café e a pequena sala de apresentação no anexo que foi construído depois. La planta do primeiro piso, la praça à hora alargada, porque está fora de la guerra, a biblioteca ocupa todo o espaço do edifício, não mais uma biblioteca tica, mas uma biblioteca que, de fato, se amplia para todo o espaço. a estanteria para os livros atia esse desenho que se vê nessa imagem, então, se vai criando alguns lugares de leitura um pouco mais proteídos, mas é um espaço único, aberto e comunicado. E, no anexo, se vê a pequena sala de apresentação e o café. Incluso, se podia pensar que a atividade do anexo, que é a sala de apresentação e o café, poderia também funcionar mesmo quando a biblioteca estivesse encerrada. Isso é a entrada com as portas encerradas, aí se vê la grelha, la reja que vai para o rumbo do edifício, então, vocês um jardim que agregam a la ciudad e la porta aberta e se transforma no painel de comunicação visual no nome pela biblioteca quando ela está aberta em funcionamento. Acho interessante porque, como eu estava dizendo, é um projeto com muito pouco recurso, muito pouca plata, mas, às vezes, só uma pequena operação de deslocamento da grelha cria uma outra situação de lugar, que é muito mais convidativa e agradável. Depois, hablando sobre as transformações, por isso que trouxe esse projeto, é um projeto muito recente, que recém terminou, e é também uma transformação e nos interessa muito essa questão da possibilidade, depois vamos falar no 24 de maio, que é uma transformação também, de um patrimônio que está construído. Então, essa questão da reforma, da transformação de uso, é uma coisa muito interessante em la ciudad. Acá, era isso, essa imagem que está se vendo na tela. Era um imóvel que era como um galpão, que era construído de uma forma muito mala, porque se construiu para ser atendido, e essa persona, essa persona, já que, é uma artista, então, ela comprou para fazer seu ateliê. Aí, quando, internamente, era essa a imagem, e quando tiramos, sacamos o que havia cobrindo toda a estrutura da cobertura, que são essas estruturas de madeira que se vê, é que percebemos que era muito mal construída. Era uma, essa estrutura uma tesoura que se diz em português, você conseguiu um idioma de verdade. Cercha? Cercha, pero não? Pode ser. Cercha de madeira. Sim, pero ela tinha uma geometria que era de uma, como se disse, Pablo, não compreendi. Cerchas? Cercha. Era uma geometria de uma cerca, cercha, muito, muito mal. A proposta foi, então, substituir a cobertura e aproveitar, substituindo a cobertura, de fazer uma lucarna em toda a extensão longitudinal da construção. Porque essa construção, ela está toda construída no limite do prédio. Não há nenhum tipo de afastamento com relação aos vivos. Como se vê aí, né? Então, se deve ter uma extensão transversal por essa construção, na substituição pela cobertura por uma estrutura em acero, com câbles, na coisa muito mais leve, e a lucarna no sentido longitudinal, como se vê assim. Porque no limite da construção, tinha que ser mantido. Nós outros não podíamos fazer avanços muito grandes em relação aos vivos que existiam aí. Ao mesmo tempo, então, que se substituiu a cobertura, essa é uma planta do primeiro físio. A única coisa que se agregou, então, foi um mobre, um mobre de madeira que acaba por organizar todo o espaço nas suas funções. E também porque essa artista é uma artista que trabalha com muitas coisas, muitos materiales, diferentes materiales, objetos, e ela é como uma colecionadora, a muitos objetos, o trabalho que se faz assim. Então, havia a necessidade de uma grande área de armazenamento, de armazenagem, bodega. Havia uma grande necessidade de bodega. Então, esse imóvel de madeira acaba por organizar um espaço que é um espaço de loaterie, propriamente dito, com essa altura grande, e organiza, por outro lado, um espaço de bodega muito grande porque pega toda essa extensão que tem 12 metros de extensão e uma área de serviço que está aqui, com um pequeno banho, uma área de lavagem, uma copa e uma área também de bodega. Então, esse imóvel se organiza todo o espaço de loaterie. Um grande armário que era o que ela realmente necessitava para o seu trabalho, para armazenar todos esses materiais. O trabalho está cá, então, são como caixas, como sacolas, sacos e assim por diante. E, depois, arriba, uma pequena escaleira que há um resanino que funciona como uma pequena oficina. e todo esse imóvel foi construído com um CLC, que é o cross-laminete tímido, que para vosotros é muito conhecido, os outros constroem bastante com isso, que é um laminado, que é muito lindo porque as madeiras estão coladas com as fibras em sentidos opostos, então, há uma grande resistência. incluído, havia uma questão de não encostar na fresta toda ao longo porque ele é alto-portante, essa construção de madeira é alto-portante e ela não encosta em nenhuma delas paredes pela construção. é o navista da parte de serviços e o navista pela parte do primeiro piso, do segundo piso. É que em português se há citério e primeiro piso, então, toda hora é perdonado, segundo piso. Um corte, uma sessão longitudinal, se vê a lucarna e se vê o móvel no espaço dessa grande altura. Lá, como se diz isso? Portas, não? Não, que se escreve com pizarra, isso. Então, se láspizarra que também funcionam como portas, que são corretistas, então, se pode compor ou se encerrar em determinada parte ou não, mas que são pizarras também para trabalhar. E aí, essa vista é uma vista da parte dos serviços, a fachada, a entrada, o móvel posto naquele espaço e a ampliação do móvel. É tão bonito o CLT porque é muito preciso da construção. Então, toda a instalação foi desenhada, todo o encaminhamento das instalações elétricas foi desenhada, porque são todas aparentes no móvel, porque ele também era suporte de todas essas instalações. e aí Na sessão, passando pelo banho, na escaneira para o segundo piso, a vista dos serviços, muito ocupado, ela tem muitas coisas, é bonito isso também, porque tem coisas por todos os lados. Aficionados transversales, pelo mueble, e na vista noturna, muito bem, porque ela tirou, já que tirou essa foto, foi muito linda. E, por fim, o SESC 24 de maio, que é também uma transformação. Então, como o Pablo disse, é um projeto com Paulo Mendes da Rocha, com a nossa colaboração, com a nossa colaboração. Esses projetos todos, que foi a mostrar, foram feitos com o MMDB. O MMDB, Pablo, foi o Joe, Newton e Maria Joana. a nova associada, que é muito mais jovem, e temos uma equipe também, que somos como dez pessoas a hora. então, todos trabalhando. E aí, é uma coisa muito linda, porque em São Paulo, há essa via elevada, que é um desastre total, porque foi construída portando o centro histórico da cidade. Imagina a situação de quem vive aqui, com essa ventana e os carros passando aqui. é um desastre total e completo. Pero está aí. E nos finais de semana, sábado e domingo, se cierra para Los Altos e as personas ocultam como um parque linear para andar de bike ou para organizar esse tipo de atividade que se vê nessa imagem que é maravilhosa. Não como na apropriação, como as pessoas se apropriam dos espaços quando eles existem, ainda que sejam espaços tão desastrosos quanto eles. E é lindo, né? Porque é uma brincadeira de águas e é feita de um jeito muito simples. Coloca um tecido e se enche de água e vira um na praia. Então, é muito linda essa imagem. E quando se empeçamos, quando Paulo foi chamado para acerto o SESC 24 de maio, foi muito entusiasmante porque imaginaram o SESC nesse lugar da cidade, no centro histórico da cidade. Então, aqui nessa imagem se vê a Praça de la República, que é muito importante historicamente, é o centro novo da cidade. lá, se vê o edifício Copan, que era aquele edifício que já falei, Edifício Itália, Avenida São Luís, então, é um lugar muito significativo de la cidade. da cidade. E aí se vê, novamente, a Capra da República. Se vê, me curtou, não? Sim, sim. Quando você vê. Marta? Marta? Podria explicarle um pouco porque há outros estudiantes o que é um SESC em Brasil? Sim. Sim. Vou explicar. Um SESC é de uma organização que é patronal, não sei se entende patronal, mas é uma organização privada dos dueiros das empresas que, no entanto, recebe plata que é pública porque é uma porcentagem de todos os imposto que são pagos pelo comercio e serviços na cidade. Então, é uma instituição privada que trabalha com placa pública. E oferece um serviço que é maravilhoso porque é um serviço que está ligado ao lazer e à educação e que tem como 38 unidades diferentes na cidade de São Paulo. do mais famoso que todos talvez conheçam, Divina Bobardi, é o SESC Pompeia, que é maravilhoso, que também é a transformação de um patrimônio construído. Era uma antiga indústria que foi transformada na unidade Pompeia do SESC, que há esse edifício de concreto, concreto, que é o empilhamento, né, é uma cancha sobre o baú. Então, é muito a forma como Vina Bobardi é o SESC Pompeia. Bom, volvendo a cá, então, SESC 24 de maio está cá, a 100 metros pela Praça da República, a 100 metros do Teatro Municipal da Ciudad. Então, estamos no meio do centro histórico. E isso é muito lindo porque é uma área da Ciudad, embora São Paulo seja muito grande e tenha diferentes centros, mas o centro histórico tem um significado que sempre será o centro histórico da Ciudad. da Ciudad. Então, as pessoas vêm ao centro. O centro é muito, muito, muito diverso. Todo tipo de gente, muita gente, por exemplo, há grandes números de imigrantes africanos no centro de São Paulo. É uma referência para as pessoas. As pessoas vêm ao centro de São Paulo. Então, uma parte do programa do SESC muito importante é La Piscina. La Piscina, quando se hablou de piscina, imediatamente, Paulo disse, que a piscina tinha que estar ao sol. Só que havia um pequeno detalhe que era um edifício, era a reforma de um edifício já construído. mas era tão linda a imagem de poder imaginar uma piscina no topo, né, em cima, arriba do edifício, na situação, porque, de novo, pelo menos em São Paulo, os imobiliários vendem apartamentos, vendem habitações, caríssimo, com uma pequena piscina, isso diz, é, a cobertura, acredito que em Santiago também, não? E se paga uma plata imensa para ver uma pequena piscina. Acá, é muito lindo imaginar porque é de uma piscina popular. o que tem na política que as pessoas usam muito livremente as atividades. A piscina é uma das atividades que há um certo controle, mas, ainda assim, é muito popular, não? É uma piscina que tem uma lotação de 400 pessoas. É a maior piscina que se puder construir nessa situação, de 25 por 25 metros. Então, o que é isso que se está vendo, né? Nessa massa tão dente construída do centro de São Paulo, essa situação pela piscina é muito interessante. Havia isso, né? Era para ser construído lá, o sete 24 de maio, era o antigo edifício de uma tenda muito famosa lá em São Paulo. que no primeiro pavimento e no segundo pavimento eram uma loja e, depois, todos os outros pavimentos eram como bodegas ou administrações. Então, era difícil imaginar como fazer essa transformação, porque as atividades do sete são esporte, dança, teatro, música, é, porque havia uma estrutura, uma coluna a cada quatro metros, digamos, de distância, na altura de piso, era chica, com três metros, então, era difícil imaginar essa transformação. mas, havia uma situação que o edifício tinha um vazio central, que é o que se vê nessa foto. E aí, se pode imaginar a possibilidade de construir a piscina na cobertura e de se construir esse programa nesse edifício que estava aí. tudo que se vê nessa imagem que está em sete, em marrom, é o que foi demolido e se preservou o que, a parte do edifício que se desenvolvia uniformemente em todos os pavimentos. O que está indicado em negro é a estrutura nova e o que está indicado em funda é a estrutura do edifício existente. Então, nesse vazio são quatro colunas, que vão segurar o volume da piscina completamente independente de todo o edifício recente. E se vê nessa seção. Então, essa estrutura é como um edifício dentro do outro, construído dentro do outro, que vai segurar todo o volume da piscina na cobertura. E aí, também, se constrói, se completa esse vazio em alguns pavimentos, porque aí se tem na área livre de coluna e, ao mesmo tempo, em outros pavimentos, se mantém lá dobro e alto. Essa é a zona foto pela obra. Esse era o último pavimento do edifício existente. Esse vazio central foi muito estratégico também para a obra, porque foi o lugar que se colocou na grua, não sei se dizem grua, se instalou a grua, que possibilitou, porque todo o resto do prédio estava ocupado pelo próprio edifício existente. no tanque pela cima, em construção. E como se organiza, então, na vertical, esse programa de Los Pés? no primeiro piso, como na praça, porque no centro de São Paulo, como no centro de Santiago, também é ocupado por essa tipologia de galeria. Ligado, havia já no edifício existente um subsolo, que era um estacionamento, então, deixa de ser estacionamento, se escava um tanto mais e rebaixa a la copa, e o teatro está, nesse lugar, ligado, também, imediatamente à administração e partes do programa que são agrupadas como correlatos, né? Por exemplo, o restaurante, la convivência, que é um espaço mais livre de atividades, como na praça, nessa determinada costa, la biblioteca. Então, se você encontra um amigo, vai almoçar e, depois, vai à biblioteca ler o diário e assim por diante. Então, o programa foi sendo organizado em grupos. E, para se imaginar uma circulação própria para um programa como esse, que fosse uma circulação tão festiva quanto o próprio programa é, se imaginou, então, um sistema de rampas que percorre o edifício todo. E isso também é uma coisa importante do ponto de vista do acesso, porque as pessoas talvez se sintam um pouco restritas ou um pouco, não sei qual é a palavra em espanhol, um pouco receosas de entrar numa estada que é uma estada encerrada ao mesmo no ascensor, mas sai andando pela rampa como se fosse a continuação do passeio da cidade, como uma continuação da vereda. então, é muito lindo, porque a rampa em si é um programa também, é um espaço em que as pessoas acabam se encontrando, as crianças saem correndo, os ninhos saem correndo, e assim é. Me contaram outro dia, uma pessoa do SESC, 24 de maio, que o restaurante do SESC é muito procurado, porque a comida é muito boa, e é muito barato, então, quando há no almoço, as pessoas fazem uma cola, fazem uma cola que vai pela rampa, sabe? É muito rápido, mas assim se organiza um tal. E havia uma pessoa que vendia doces, dulces, e estava vendendo como um ambulante, uma persona que vende como se estivesse em Lacaio, sabe? Então, tem muito essa identidade, mesmo como na continuação de Lacaio. Essa imagem, então, é para dizer que o centro de São Paulo é como o centro de Santiago também, com as galerias, tudo o que está pintado de negro são os possíveis caminhos que as pessoas podem fazer através das galerias. E o SESC também. O SESC, as pessoas cruzam na diagonal, entre as duas ruas, e é como uma praça de livre acesso. Essa é uma das entradas, uma das extremidades de acesso. a planta do primeiro piso, então, se saca o conjunto de elevadores e ascensores com a escada de segurança, que é a escada encerrada, a tomada do sistema de rampas, e esse volume que se encontra na esquina é o primeiro contato da população com os SESC, onde as pessoas se inscrevem, compram bilhetes, compram entradas para os shows e assim por diante. é de um espaço de doble altura e é como uma praça de entrada. E ligado à rua, pelo abate, do nível de la calle, pelo ligado com uma escada muito larga, de seis metros de largura, há o teatro e o café foie. Esse teatro tem uma particularidade que é de um certo teatro, porque teve que se encaixar, teve que se acomodar ao espaço onde não existia nenhuma interferência desse número imenso de colunas do edifício distante. E tem uma particularidade que uma persona entra no nível de entrada do teatro e circunda nesse mesmo nível todo vazio do palco e da plateia. Então, tem um recurso cênico que se pode pensar e, ao mesmo tempo, funciona como um camarote, como um lugar. café, o teatro, o teatro, a situação desse nível de entrada que percorre todo esse perímetro do palco e da plateia, o nível do palco, 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 do palco. e, o teatro, o teatro, o teatro, esse edifício, é um edifício anexo, que tem todos os serviços, os banhos, a maior parte dos serviços, as máquinas de ar condicionado, os banhos, as instalaciones, das bodegas, e assim por diante. Esse nível é o nível da administração, há um vazio central que olha a praça do primeiro lugar. Depois, o nível do restaurante, é um restaurante com uma cozinha muito grande, e é muito lindo porque a situação da cidade, lá, mira, nessa foto se vê bem, por as ventanas, se vê os edifícios muito cerca, porque é como no centro de Santiago, os edifícios estão no limite de la calle, então, é tudo muito cerca e muito bem, sabe, é muito lindo porque, e la galeria, pelo outro lado de la calle, e a galeria de Reg, que é essa que se vê aí. Os niveles estão coincidentes. bem, tem esse programa que eu já mencionei, que é pela convivência, que é um programa livre, que é como uma praça em uma determinada cota elevada. É como uma praça porque não há ventanas, é um espaço coberto, pero aberto. Então, é esse tipo de situação. As pessoas se quedam livres para as mais diversas atividades. depois, a biblioteca. Há uma estanteria que pega toda a extensão dos dois lados, que é muito linda porque essa é uma dimensão pública, que não é doméstica, porque essa é uma dimensão que tem... Depois disso, todas as interferências pelas colunas, que são muitas, no edifício do centro, acabaram sendo suporte para o mobiliário. Então, deixa de ser uma coluna para ter suporte para uma mesa, por exemplo. no universo das exposiciones, as instalações todas aparentes e, no processo todo pela obra, fomos fazendo cada vez mais despojando do edifício. Então, por exemplo, aqui, onde tem todas as instalações elétricas, havia como um poeta, pero decidimos não e deixar tudo totalmente aparente. nessa seção, se vê uma situação que é... Às vezes, a construção chega até o limite do edifício e, às vezes, não. Então, você vai criando uma situação de uns terraços elevados em determinadas formas. Por exemplo, esse, que é no nível dos esportes. Olhando acima, se vê o solário da piscina. de novo, né, no nível dos esportes. A cidade sempre muito feita. Depois, as oficinas de arte. o que se vê como um vazio aqui, é a doble altura das disposições abaixo. da odontologia dos dentistas. É um programa que é muito curioso, né? É um programa de saúde. que foi uma aventura conseguir colocar tantos equipos com tantas interferências nesse nível. Cada programa ocupa um nível de edifícios. Cada nível é absolutamente um programa só. e, então, é muito diverso. É muito diverso, como se fossem vários edifícios diferentes. Os layouts dos piscinas são muito diferentes entre eles. Essa é uma imagem pela rampa com o edifício anexo em vista. Então, os banhos têm ventanas que se vê. É muito linda essa figura do anexo em arquitetura que você desenha seu próprio vizinho, né? Os esportes que também têm um espaço central de doble altura. Os vestiários que são vestiários de esportes, de salas e atividades. a dança. Então, nas quatro colunas se agregou as barras para os edifícios e os espelhos. E, no último pavimento do edifício existente, então, que foi chamado por nós como Jardim da Pucina, porque é um programa complementar ao programa de La Pucina que vem logo acima. É um pavimento livre de todas as interferências do edifício existente, porque tudo que está construído daí para cima é novo. Então, se se vê bem, né? Que não há nenhuma outra estrutura, além das quatro colunas e a estrutura da rampa e esses pilares, que são pilares que seguram a parte do solar e pela Pucina. é o café, que é um programa complementar ao programa da Pucina. Aí, o espelho d'água que marca a periferia desse andar e é muito lindo, porque quando começamos a pensar nesse peito d'água, imaginávamos que ele fosse como uma proteção para que as pessoas se aproximassem do limite da construção, desde o primeiro dia as pessoas se apropriaram desse lugar, entraram na água e o espelho disse ok. Então, é uma das atividades mais que as pessoas procuram mais essa situação do espelho d'água no jardim da Pucina. Depois, esse primeiro pavimento, esse pavimento que é totalmente novo, a estrutura do tanque de la Pucina, marcado, os quatro pilares, o tanque de la Pucina faz um balanço em relação, ele é maior do que as quatro colunas e na periferia há uma estrutura de acero, que vai segurar no salário acima. Nesse pacote, nesse pavimento que é a profundidade de Los Angeles de la Pucina, marcado, a altura estrutural, se acomodou o vestiário de la Pucina. Vestiário do Serviço de la Pucina. e no nivel de la Pucina. Já não mencionei, pelo anexo no edifício Tico, sempre há programas correlacionais, banhos a cada dos ou três pavimentos, bodegas, sala de la figurança de la Pucina. E aí, essa foto foi na foto, estou acabando, pero só mencionar que também nos coube desenhar la mobília, nos móveis, para la unidade. Então, essa foto eu gosto muito porque as pessoas vão procurando as posições, é uma foto da obra, durante a obra, na hora do almoço, os trabalhadores estavam descansando, vão procurando formas de conforto. Quando o SESC pediu, então, que desenhássemos os móveis, pensamos que seria muito interessante, há uma questão muito grande com a manutenção. Então, porque são como a frequência do SESC, que fazem demais, é como 10 mil pessoas por dia, em média. Ou seja, uma frequência muito alta. Então, a manutenção é uma grande questão. Então, pensamos que o acero seria um belo material e usar a mão de obra, que é a mão de obra da construção civil. Não é, propriamente, a mão de obra de uma... que fazem um web, mas a mão de obra da construção civil. E havia, na obra, essa peça, que é muito linda, porque ela resolve um problema específico. a obra sempre tem esse tipo de ferramenta, que são para resolver um problema específico. Então, o SESC, é uma que cria um apoio para a execução das instalaciones. da construção civil. E é muito linda, porque é um tripé, três pontos definem um plano. Então, é muito própria para uma obra que teme o solo todo muito irregular. E, ao mesmo tempo, o suposto para as instalações. eu estou mostrando isso, porque Lamesa, por exemplo, o pé de Lamesa foi inspirado nessa peça. Imaginar, porque é uma fabricação que se faz na obra, o ferro de obra. Então, o pé de Lamesa é a peça, o tripé, mas com outro tipo de fixação para o alcance de Lamesa. As mesas são triangulares, com a imagem de Las Vegas, associações possíveis. E foi muito importante, é muito importante a prototipagem e a ferro protótipo. Essa mesa, a primeira versão que fizemos, tremia completamente. Era uma coisa inacreditável. Tivemos que corrigir a geometria e as dimensões, porque o acero teme isso, teme a erotividade. até que ponto isso vem a nosso favor ou não. Então, a mesa, depois as cadeiras, os modelos são estudantes, então, trabalhamos direto assim, acendo modelos também, como todos os outros. La cadeira com braço, sem braço, com apoio, Tinha que ser no protótipo de la cadeira, tinha que poder ser sobrepostas. as cores vieram depois. As cores vieram depois, havia essa questão de acelerar esses móveis muito coloridos, porque todo o edifício é em gris, é muito cintento, e pink, o cor de rosa. o sofá, que é uma questão também, como uma festa tão doméstica para esse uso coletivo, então, é um pé comum que vai receber diferentes acentos, é um pé contraventado, inclusive, tem esse mesmo raciocínio, que é uma carga dinâmica, várias pessoas estão sentadas aí, então, ele tem um contraventamento central. O acento é também uma festa em haste, de novo, o acento é elástico, então, como usar a geometria para que essa elasticidade permita conforto, e a associação, então, desses diversos acentos entre si. É um sistema, então, é interessante pensar que se pode usar acentos de couve diferentes, ou se compor de outro jeito, e aí, se reina a altura, digamos de novo, ficando. E mesmo para a manutenção, se há necessidade de pintar um dos acentos, se tira somente aquele, e se pinta. Havia também uma outra peça, acessória, que é a zona mesa, um pequenino apoio, então, se tira um acento que compõe um apoio, que fica aí. E também, há essa situação muito linda, que eu não sei a palavra em espanhol, mas em português, diz uma morada, que é quando... há uma palavra assim? Não sei. Não sei se há uma palavra. É bonita, se entende, se entende. Então, porque se pode cambiar a direção do acento, então, tem essa outra situação de se sentar olhando para a outra pessoa. e assim é. Graças. para a outra pessoa. Confidente, diz o professor Ricardo. Como? O professor Ricardo Martínez diz, confidente. Confidente, é muito bom. Muito obrigado, Marta, por a apresentação. Muito interessante. Muito interessante o trabalho. Vamos dar espaço para perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário, Marta, pode fazer através do chat ou levantar a mão e comentá-la. Ok. Pode perguntar. Aqui há uma... Cristóbal. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Marta. Muito obrigada por toda sua exposição e por mostrarnos e compartilhar seus projetos. Quisiera perguntar-te por... se detrás de seus projetos há alguma filosofia que logra unir todos os projetos que mostraste e tenho como unilo conductor como... 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 não sei se poderia dizer como tu sello ou a identidade. E... essa é como uma pergunta. Depois, me gostaria de perguntar-te... como foi a sua relação... porque são projetos públicos com a gente que os ocupa? por exemplo, houve participação em... na tomada de algumas decisões que envolvam conversar com a gente e, a sua vez, não sei, como será a relação com o cliente ou com o mandante? Se eles te impõem muitas coisas, muitas reglas ou te deixam liberdade para tomar decisões? Isso. Muito obrigado. Várias perguntas, não? Bom, eu penso que há uma procura nossa, não sei se logramos a ser ou não, mas há uma procura muito grande de tentar lacerar com um espaço que seja cada vez mais. Paulo Mendes da Rocha disse, nascer para todos, ou seja, que aceite toda a diversidade de nós outros, não como espécie, e que isso possa criar situações urbanas que profetiem nos encontros de verdade, não? Que as pessoas aqui estão muito tranquilas para poder se relacionar, que é o que nós outros queremos, não sei. Então, há uma pesquisa muito grande pela pesquisa que desenvolvemos através do trabalho, nesse sentido de repensar a cidade, por exemplo, repensar em São Paulo, na questão da infraestrutura, que acho que é fundamental nesse sentido também, de que a infraestrutura acaba desenhando a cidade de uma forma muitas vezes bruxada, porque é pensada solamente desde o ponto de vista de um problema a ser resolvido do ponto de vista de lá em infraestrutura, e não do ponto de vista de criar um desenho urbano e tal que possa resultar numa cidade feliz, numa cidade que possa ser usada de uma forma muito feliz. Então, acho que há essa busca pela parte de nós outros, nessa questão de produção. Agora, mais do que nunca, a gente está todo mundo falando isso, durante a pandemia, o que a gente já sabia, de uma desigualdade social, por exemplo, que todos nós sabíamos, em Brasil, as mil grandes, mas que se escancarou, se evidenciou de tal forma, escandalosa, que bom que se tem que pensar sobre isso de uma forma muito séria e efetiva. Bom, a participação da população, acho que é, tenho certeza que é uma coisa essencial, cada vez mais pelas pessoas, e se há algo, pelo menos no Brasil, se evidenciou também, é que há uma grande capacidade da sociedade civil de se organizar em torno de questões. e no Chile, mais do que nunca, se viu isso, não? Toda essa movimentação que os outros tiveram nos últimos dois anos, e que está revoltando em La Revisión de la Constitución, é uma coisa maravilhosa, como as pessoas têm a capacidade de se articularem de forma muito efetiva, muito forte. Então, acho que é fundamental, é primordial na participação das pessoas, no sentido, incluído pela construção do consenso entre todos. O que é bom para a maioria, para todos nós? O que é? Nem sempre é um consenso, senão, pero isso também é de uma construção. Nem sempre é totalmente possível, pero acho que é um processo que não é fácil, acho que tem que ser cumprido, pero tem que ser perseguido e procurado como uma coisa essencial para o nosso trabalho. do peixe. Nós, como arquitetos, somos uma parte, uma parte de uma composição de vários atores. Então, acho que é essencial. No caso de Jardim Edith, por exemplo, havia um contato muito grande com a população lá, pero sempre através da municipalidade, porque havia, inclui um litígio litígio se contém, Havia uma briga histórica entre a população e a unidade. Então, havia aí um território não muito fácil, mas a população se manifestava e opinava no projeto de forma efetiva. Bom, o terceiro era com relação aos mandantes, não? Então, nunca é às vezes é mais fácil e às vezes nem tanto. Mas, de novo, acho que é uma construção conjunta do projeto. Acho que desde na habitação, na casa, por exemplo, até um projeto de maior dimensão público, como o SESC, por exemplo, o SESC é uma interlocução muito, muito boa, interessante, mas há dificuldade também, porque são muitas pessoas no SESC. O SESC e cada um dos programas vai um grupo de pessoas responsáveis por isso. Então, os casos variam, mas eu o que penso é que não se há imposições, há, na verdade, uma construção de um acordo em torno da situação e da questão que se apresenta. Para mim, a arquitetura sempre foi uma atividade muito letiva para interpretar. Desde a oficina, trabalhando juntos, em equipe, temos sempre o hábito de discutir nos projetos, principalmente no início, quando é feita. Então, é uma atividade coletiva entre arquitetos, entre a população dos arquitetos, entre arquitetos e todos os outros profissionais e dos filhos. Acho que essa é uma característica muito linda da nossa profissão. Sim. Muito obrigada. Não sei, há alguma outra pergunta? Alguém que que pudesse falar? Eu vou tomar a palavra. Marta, há uma coisa que me parece muito interessante dos projetos públicos que que tem que ver com essas áreas livres que não estão programadas, as convivencias. E que, em particular, me parece super interessante, tem que ver com uma tradição da arquitetura pública paulista, porque relaciono ao SESC de Lina Bobardi, o área, por exemplo, a calle central, o área do solarium, que são espacios abertos, que não estão programados, mas que lhe dan essa vida distinta a esses edificios públicos e os fazem muito amáveis aos usuários, invitan a entrar. e, em particular, o SESC eu tive a oportunidade de visitá-lo no SESC 24 de maio e dá essa sensação, no fundo, um edificio que permite a entrar e um não se sente como com barrera, esses edificios que tem que ir passando barrera, no caso, não passa isso, então, me gostaria saber se isso é parte da definição do programa, da definição dos arquitetos que trabalham com com o SESC ou é um conjunto, não sei, me gostaria de saber. Eu penso que é um conjunto, mas se pensarmos o seu edificio da FAU USP e da Nova Artista, nós tínhamos um professor, eu não tive aula com ele porque quando entramos na universidade, ele estava se aposentando, estava terminando sua carreira, o Flávio Mota, e ele dizia que há uma parte do outro programa que não há em nome, que não está, que não está, que não se pediu, quando se pediram o edificio para a Vila Nova para a Vila Nova Artista, não disseram que deveria haver um salão caramelo, um grande salão aberto, disponível para que essa disponibilidade de lugares onde as coisas possam se passar, muitas vezes não está no programa. E o que é lindo é que acaba sendo na parte central, como na parte mais importante, na parte que agrega todo o resto do programa formal. Então, acho que temos vários exemplos na arquitetura brasileira, como a Pau, ou como a Marquise do Ibirapuera, por exemplo, quando se pensa que a Marquise é simplesmente uma cobertura sem ter lido os edifícios, ter uma potência de uma Marquise talvez tão grande quanto qualquer um daqueles edifícios que ela liga, porque as pessoas se apropriam daquele espaço intensamente. É um piso perfeito que se pode andar de bike, que se pode andar de skate ou patins, e as pessoas se transformam e isso se apropriam. Então, essa disponibilidade desses lugares que muitas vezes não estão no programa. Então, acho que não é uma questão ou como a Lina no Sesc Confeia, como você lembrou bem, aquela CAE, ela organiza os diversos edifícios, mas ela em si é um lugar. Acho que há uma tradição muito grande nesse sentido dos espaços. E é bonito também o pão livre do Márcio, o exemplo do Márcio em Avenida Paulista. O Márcio. Aquele pão livre embaixo que cria aquela praça que é palco de tantas coisas que acontecem ali. porque existe isso também, né? Existe uma falta de limite. Isso é bonito também entre o dentro e o fora. Isso se mistura e se neta. Não tem um limite. Bom, também estamos em um país tropical. Isso ajuda. mas acho que é um pouco isso, sabe? Acho que não é uma particularidade do CESC. Também o CESC promove isso, mas eu acho que vem de toda essa história. Obrigada. Tem outra pergunta. Levantou a mão o professor Ricardo Martínez. Olá, olá. Muito obrigado, Marta, por sua apresentação. Eu acho que foi muito ilustrativa por as escalas dos projetos que nos mostram que são diversas. Também é super pedagógico para os estudantes que estão presentes aqui. A nós nos serve muitíssimo, sobre todo para os estudantes de terceiro ano onde somos professores com o Paulo. Olha, a pergunta é bem precisa, porque eu também sou professor de dibujo de primeiro ano. E que eu vejo atrás tuyo que há um pizarrão com uns dibujos a tisa. Não sei se é assim. Isso. Ok. Me gostaria que nos contaras um pouco que importância, que relevancia tem o dibujo no processo de diseño ainda. Porque nós estamos bombardeados por uma quantidade de programas de computação, de dibujo, que supostamente han venido a ser mais eficientes o processo de diseño. Eu tenho algumas dúvidas disso. Me gostaria que nos contaras um pouco a experiência de vocês. Talvez é certo e han venido a ser mais eficientes, mas quero saber como é o contrapunto entre o trabalho de dibujo a mão e o trabalho que se faz depois no computador. Bom, quando começamos a pensar em projetos, sempre pensamos desenhando a mão. O pizarrão, porque o pizarrão é muito útil nesse caso, porque é mais fácil de visualizar, porque como falei, fazemos isso de uma forma coletiva. então se sentamos aqui em uma mesa, porque eu estou em uma oficina na hora, sentamos em uma mesa e no pizarrão e vamos falando e desenhando. Então, nessa primeira parte dessa concepção do projeto, sempre há essa conversa com desenho a mão. Acho que é fundamental. Outra coisa que é muito luta para nós outros como ferramentas, é a maqueta. Eu mostrei as maquetas dos móveis sempre, porque ensinamos mesmo, não são maquetas para colocar em uma apresentação, são maquetas para nós outros termos ideia do que estamos desenhando ou concebendo. Então, acho que eu penso que a computação é magnífica, porque nos permitiu muitas coisas e nos permite. eu também penso que é imprescindível o desenho. Há um outro tempo envolvido que acho que é muito diferente do desenho à mão do desenho no computador. Há uma outra relação com o que se está pensando e o que se está desenhando. então, vocês acham que é fundamentado. Todas essas ferramentas são fundamentais. Eu gostaria de contar a Carla uma coisa que Paulo, Paulo Lentes da Rocha, sempre hace uma que de papel. É uma coisa que para ele é importantíssima quando pensa em projetos. e também o pizarron. Quando éramos muito jovens, quando investamos a trabalhar com Paulo, de recorde, que havia até uma broma entre nós outros, porque Paulo desenha no pizarron e pode ser que não esteja na escala que é conhecida. Pode ser que não seja a escala um para um por exemplo. Pero está em todo proporcionado em que o desenho é completamente proporcional. Se põe uma escala lá, se mede com a escala e está todo proporcionado. Acho que isso parece uma broma entre nós outros, porque sempre se desenhava eu me disse que estava proporcional e se desava proporcional. Porque é uma questão incluso que envolve prática e uma forma de se relacionar com o pensamento, uma forma de projetar. Não é só a questão do desenho, acho que é o tempo, é o jeito de pensar e acho que é uma ferramenta essencial quando se trabalha coletivamente. levantou a mão o professor Jorge Loviano. Bom, primeiro também agradecer a exposição, um trabalho extraordinário e que nos hayas dedicado esta tarde. Mil graças e minha pergunta é um pouco vai para o diseño do mobiliario, de os muebles. Esta observação do trípode, de esse trípode que executam os maestros para instalar os materiales e as tomas para o diseño. Me recordou a silla de Lina Bobardi de três puntas cadeira tastada que finalmente é de uma simples ela rediseña mas praticamente a deixa igual e quisiera saber se essa observação deste diseño dos maestros deste diseño popular o toma só para o diseño de muebles ou também para o diseño da arquitetura? Isso. Eu fui a visitar um pavilão de México na Bienal de arquitetura em Veneza alguns anos atrás e no pavilhão de México era somente sobre as ferramentas que são feitas em obra porque são absolutamente uma maravilha porque são precisas elas são desenhadas estritamente para o que elas são necessárias é um desenho preciso não é um desenho que vai para além do que precisa ser isso acho muito lindo e acho que na arquitetura também há isso quando a gente vê por exemplo na parede de contención ou as muralhas de antigas construções na base que é maior isso vira um pastígio tudo isso é muito lindo esse tipo de construção que é uma construção precisa ou por exemplo de como se resolve a estrutura pensada por um grande vão acho que tudo isso tem muita beleza essa beleza do essencial eu acho isso muito atraente não sei se sempre a gente consegue realizar isso mas isso também é uma coisa que buscamos porque eu não sei é também uma forma de pensar o projeto quando lá no programa se pensa junto com a estrutura se pensa junto com lugar onde vai estar tudo isso é uma coisa que a gente aprendeu muito com Paulo também trabalhando com Paulo sabe é um aprendizado e tanto porque é como se a ideia viesse de uma vez só não é que elas vêm se você tenta agregar partes de uma coisa que surge como uma lógica uma lógica construtiva porque o que nós vamos projetar é uma constrição não é um divino então isso é interessante foi um grande aprendizado para mim trabalhando com Paulo que uma pergunta de Antay que é que é em algum momento foi difícil ejercer e desenvolver a profissão por ser mulher e que consejo daria a futuras arquitetas em um mundo profissional tão machista sobre todo no mundo da construção Bom a condição de mulher acho que é uma condição só que não é particular para as setas é uma luta eu diria de todos nós não somente das mulheres nem somente do gênero feminino e masculino porque há uma diversidade grande de gêneros então acho que é sempre uma luta uma batalha mesmo acho que é uma construção eu me recordo estavam já falando de Lina Bobardi por exemplo eu dou a classe à escola da cidade e justamente essa semana estávamos falando com o coletivo LGBT que mais a mais pela escola justamente falando sobre a questão da linguagem como criar o pronome neutro como tudo isso que é uma construção também certo então estava me lembrando por causa dessa conversa sobre a Lina a Lina do Barbie arquiteto a mulher naquela época tudo no meio de acho que era ela Lina era uma das únicas mulheres que estava trabalhando não a única mas era uma das únicas que estava trabalhando mas está cambiando vamos combinar que está cambiando Lina a questão de ser chamada de arquiteto e onde é que está foi a forma que naquele momento ela encontrou de dizer mira eu sou igual a tu não há diferença mas sim é um ambiente muito masculino então é uma luta é uma questão de que muitas vezes não é fácil não é que é fácil nada disso não é fácil mas acho que é constantemente uma afirmação de que somos iguais todos nós independente de qualquer outro gênero que seja somos todos iguais então uma obra é difícil eu vou contar uma coisa que é um santo ridícula mas eu empecei a fumar porque uma delas muito específicas isso ajudava porque uma forma de se aproximar da obra das pessoas era conseguir isso para que se acendera e começar uma conversação informal sabe era uma forma de aproximação é ridículo eu sei não estou falando que é para ninguém fumar mas era uma forma que encontrava de aproximação entre tantas outras acho que é uma contínua afirmação de que somos todos iguais afirmativamente eu quero dizer sabe sou igual a tu hablado não é só uma coisa de ah não hablado por que por que um tratamento diferente por que não exatamente de ódio não sei se há outra pergunta ou comentário bom aparentemente não há mais então estamos terminando eu acho te damos as infinitas graças Marta por tu tempo por estar aqui por estar na escola eu te agradeço é um grande prazer eu espero que tenha sido você sim muito um prazer um agrado para a escola ter tenido por seus projetos o interessante que são e o agradável que é para responder as perguntas da comunidade nada dar as graças a todos que estão presentes todas e todas e muitas graças a Marta também graças quero reiterar as graças que te dão Pablo a nome da Escola de Arquitectura por compartir tu experiência profesional com a comunidade da escola e desde já bem bem ven e quisiéramos darte um abraço físico não podemos dá-lo por as condições de pandemia que já sabemos todos pero estaremos ao pendiente para poder invitá-te novamente à escola um grande abraço eu vou para Chile assim que se for possível e vou cobrá-los a invitação para tomarmos uma coca muito bem muito graças são muito gentilis graças chau 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 a todos